A cantora Simone Mendes deu o que falar na sua apresentação na primeira noite do Barretão 2023. Já começou com essa lembrança compartilhada pelos fãs nas redes sociais de quando ela ainda fazia dupla com a sua irmã Simária, que se apresentaram no evento como embaixadoras, sendo a primeira dupla feminina da história a receber esse título. Sucesso com a sua carreira solo, Simone Mendes agitou do início ao fim o público do Barretão. Ela agitou tanto que acabou rasgando a calça. O imprevisto foi registrado pelos fãs e isso vem divertindo a web. Depois do rasgão na calça, ela amarrou uma camisa ali para cobrir e o show seguiu normalmente. Alguns até brincaram, dizendo que a calça dela estava tão colada que não aguentou a performance da cantora, que vem metendo dança junto com seus back vocals. Deixe seu like e o seu comentário, que estamos sempre trazendo aqui do nosso canal as situações inusitadas com os artistas e a Simone Mendes é uma delas. Então fiquem agora com alguns momentos desse show maravilhoso na primeira noite do Barretão 2023. Abertão 2023 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 Tchau. 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 Tchau.